Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. Separei pra essa rodada oito jogos e no final do vídeo vou estar deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, você que é novo aqui no canal, até mesmo ainda não é inscrito, né? Já peço ajuda aí pra se inscrever aqui no canal Batch Green, ativar aquele sininho que tem do lado pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e mete o dedo no like também que é muito importante, tá galera? O seu like ele vai estar fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço pra vocês, além de ajudar esse vídeo a chegar pra outras pessoas no YouTube. Então o seu like é muito importante, é de graça e vamos em busca de mil likes nesse vídeo e conto com o apoio de vocês, tá? E pra maiores informações sobre o Grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número vai estar na descrição desse vídeo, também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do Grupo VIP. Lembrando que dentro do Grupo VIP você vai estar recebendo palpites e bilhetes diariamente, tá? Todo dia tem palpites e bilhetes, além de ter dicas sobre mercado esportivo, né? Sempre tô lançando lá alguns vídeos, alguns textos sobre mercado esportivo pra ajudar vocês, handicap asiático, a gente tem também ali mercado alternativo de gols, como que funciona empate a nulo e tudo mais. As informações básicas, mas que às vezes você que tá começando agora vai ajudar bastante, tá? Show? Corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada aqui de sexta-feira são esses jogos, né? A gente vai ter uma grade de jogos aqui interessante. A gente vai começar com o primeiro jogo, 10 horas da manhã a gente tem campeonato da Malásia, Superliga, né? Primeira divisão, vamos ter o Kedah contra o Kilantown Knight. Esse jogo que vai ser na casa do Kedah, que na minha opinião tem favoritinho total pra vencer, né? O time tá aqui em quarto lugar, não chega a tá aqui brigando pela liderança, né? O Jorhodetê aqui é uma equipe que sempre faz a campanha aí e sempre costuma aí ser campeão, né? E não tá sendo diferente nessa temporada 2023. Mas o Kedah tá aqui em busca de uma vitória pra poder entrar aqui no grupo dos três melhores, né? A equipe tá com 31 pontos, né? Até o momento aí, jogando em casa, a equipe tem seis vitórias e duas derrotas apenas. E vai tá pegando o time que tá lá embaixo, né? O Kilantown Knight tá aqui em 12º lugar, venceu apenas uma. Quatro empates e 11 derrotas, né? Uma equipe aí bem fraquinha. E nesse confronto eu tô confiando aqui na vitória do Kedah no primeiro tempo, tá, galera? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence no primeiro tempo. Segunda opção também que é boa é o mercado de gols, né? O mais de dois gols e meio aqui é uma segunda opção também bem interessante. Placar pra esse jogo eu vou arriscar 3x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato da Finlândia. Vamos ter aqui a Liga Ikonen. A gente tem aqui o Michele jogando em casa contra o time do Japs. Jogo que acontece aqui meio dia e meio, tá? Jogo válido aí pela essa rodada 15, né? Rodada 15 aqui. O Michele aí que jogando em casa é muito forte, né? Nesse campeonato tá em 2º lugar aí com a mesma pontuação do líder, que é o Ginnistan, né? Só que o time do Ginnistan aqui tem um jogo a menos. Então assim, o Michele vai em busca dessa vitória e torcer pra um tropeço aí do Ginnistan aí, né? Pra quem sabe aí permanecer nessa liderança. O Japs, por sua vez, tá aqui em 7º lugar. 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 13 pontos até o momento. E se a gente for ver aqui, o time do Michele tem a melhor campanha jogando no seu território aí, né? São 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? Então assim, é uma equipe muito forte no seu território. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê 3 vitórias do Michele, 1 vitória do Japs e 1 empate, né? Então assim, querendo ou não, eu tô bem confiante aqui na vitória do time da casa. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Michele pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito no primeiro tempo sai um golzinho pelo menos. Placar pra esse jogo, eu vou tá arriscando 2 a 1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora vamos ter aqui divisão 3 do campeonato da Noruega, né? Vamos ter aqui o jogo entre Elverum contra o time do Spejalkavit. Jogo que acontece 1 hora da tarde, o jogo vai ser na casa do Elverum. A gente vai dar uma olhada na classificação e a gente vai ver o Elverum aqui em terceiro lugar com 27 pontos. 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? Uma equipe muito boa, tem um ataque bem efetivo, né? Com 32 gols marcados e 20 gols sofridos. E o time aqui do Spejalkavit tá aqui em décimo terceiro lugar com 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 9 pontos até o momento, né? Vem de uma sequência bem ruim, né? 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. 16 gols marcados e 29 gols sofridos. Uma defesa aí bem fraca, tá? E nesse confronto aqui, a gente vai ter a oportunidade grande de assistir um jogo aí com 3 gols, ou quem sabe até mais. E também vitória do time da casa aqui é bem provável de acontecer, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, mais de 2 gols e meio na partida. Grande chance aí de bater 3 gols ou mais. Segunda opção, a gente pega a casa, vence, né? Elverum pra vencer esse jogo aqui também é bem provável de acontecer. Placar pra esse jogo, eu vou tá arriscando 3 a 2 casa. Agora vamos pra mais um jogo, o campeonato do Egito, primeira divisão. Vamos ter aí o Pirâmides jogando em casa contra o time do El Gaish. O jogo que acontece aqui 2 e meia da tarde, o jogo vai ser na casa do Pirâmides. A gente vai dar uma olhada na classificação aí, né? Até o momento aí o Pirâmides já tá garantido aí na segunda posição aí. Já tá classificado pra liga da CAF, né? Dificilmente vai ser campeão porque o Auali tá jogando nesse exato momento, tá ganhando aí dos Amalek. E tem 2 jogos a menos, né? Nesse exato momento tá com 2 jogos a menos. Então assim, bem difícil aí tirar esse título do Auali, né? Mas o Pirâmides vai em busca aí dessa vitória pra manter o bom aproveitamento em casa, né? Até o momento é a melhor equipe jogando em casa, né? Conseguindo ficar à frente do Auali, por exemplo, né? Apesar que o Auali nesse exato momento tá passando, né? Mas tá tendo um jogo a mais, né? Então assim, o Pirâmides aí vai em busca dessa vitória em casa, né? São 12 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota nesse campeonato jogando em casa. O LGAIS, por sua vez, tá aqui na parte de baixo da tabela em 14º lugar, né? Uma equipe aí que tá com 36 pontos. Matematicamente ainda tem chance de ser rebaixado, mas é bem difícil porque o saldo de gol aí acaba sendo a favor do LGAIS, né? Então assim, teoricamente vai só cumprir tabela, né? Então aqui a gente vai ter duas oportunidades, galera. Uma vitória do Pirâmides ou talvez o empate, né? E também o mercado aqui de mais de um goi-mei interessante pra esse jogo. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence com empate anula. Segunda opção a gente pega aqui mais de um goi-mei na partida que também é jogo bom pra dois gols ou mais. Placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, campeonato da Irlanda, divisão Premier, né? A primeira divisão. Vamos ter aí o C-Dublin jogando em casa contra o time do Drogueda. Jogo que acontece 3h45 da tarde, ó. O jogo válido aí pela rodada 24. A gente vai ver o Drogueda aí brigando pra não ser rebaixado, né? Brigando pra não entrar, né? Na zona do rebaixamento em oitavo lugar. O time visitante com 25 pontos. E o Dublin completamente rebaixado, né? O Dublin dificilmente vai sair aí dessa situação. Até o momento 2, vitória 3, empate 18 derrotas, né? O time que mais perdeu disparado. É... pior defesa também, né? São 61 gols sofridos e apenas 13 gols marcados. Então assim, dificilmente vai sair dessa situação. E o Drogueda pode se distanciar aí, né? Dessa parte de baixo da tabela vencendo. Porque vencendo vai a 26 pontos. Então sobe uma posição ou fica aqui, né? Depende do saldo de gol, né? Porque o saldo de gol aqui dos League Rovers, por exemplo, tá um pouco melhor. Mas nesse jogo aí, dependendo do resultado que o Drogueda vencer. Ele pode pegar aqui a sétima posição. E se distanciar aqui do Coxille, né? Que é o nono colocado aqui. Que tá ficando com a última vaga do rebaixamento, né? Então assim, na minha opinião é jogo favorável demais pro Drogueda. Mas a princípio a gente pega o mercado de gols que é mais favorável, tá galera? Grande chance de bater 2 gols ou mais nesse jogo. E como eu falei, né? Uma vitória do Drogueda aqui também é bem provável, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica. Mais de um gol e meio na partida. Grande chance de bater 2 gols ou mais. Segunda opção a gente pega fora vence, né? A Drogueda pra vencer esse jogo aqui é bem provável de acontecer. Placar pra esse jogo eu vou tá arriscando 3x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo. Campeonato da Islândia. Vamos ter a primeira divisão. Vamos ter aí o Fran jogando em casa contra esse bom time do Breda Blick, né? Jogo que acontece 5 e 15 da tarde. Jogo válido pela rodada 15. Breda Blick tá em terceiro lugar aí com 27 pontos, né? Vai fazendo a campanha boa e tá se garantindo aí, né? Até o momento aí pra poder participar da disputa do título, né? Onde essas 6 equipes aqui vão ser jogadas dentro de um grupo. Vão jogar entre elas e decidir aí quem vai ser campeão, né? Tá bem distante aqui do Viking Gu Reykjavik que tá fazendo a campanha excepcional, né? Mas o Breda Blick vai em busca de mais uma vitória, né? Lembrando que na última rodada aí, no último jogo, né? Na verdade o time jogou pela Liga dos Campeões de Qualificação. Conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Shamrock Rove. Mas como eu falei, nesse confronto aqui, a gente vai ter grande probabilidade de assistir o Breda Blick vencer. Mas é aquilo, né? O time do Fran, né? Vai estar jogando em casa. Então a gente vai ter chance aí de assistir bastante gols, né? O Fran até o momento aí em 7 partidas tem 16 gols marcados, 12 gols sofridos. E o Breda Blick jogando fora de casa, 12 gols marcados, 10 gols sofridos, né? Então assim, jogo interessante demais pra assistir gol das duas equipes. E também pra assistir 3 gols, ou quem sabe até mais, né? A princípio a gente vai com a primeira opção, com a dica. Ambos marcam, tá galera? Grande chance de bater gol das duas equipes. Segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio, que é jogo excelente pra gols também. Placar pra esse jogo, vou arriscar 3x2 fora. Agora vamos pra mais um jogo, o Campeonato da Argentina. Vamos ter aqui o Godoy Cruz jogando em casa contra o Defensa e Justiça. Jogo 7 horas da noite. Jogo válido aí pela rodada 25, né? Do Godoy Cruz que vai em busca dessa vitória em casa. Pra poder permanecer pelo menos aqui no grupo dos 9 melhores, né? Lembrando que do quarto até o nono lugar aqui, garante uma vaga na fase de grupo da Sul-Americana. E os três primeiros aqui, garante vaga na Libertadores, né? Os dois primeiros, vaga na fase de grupo, e o terceiro, aquela pré-Libertadores, né? Então a princípio aí, o time do Defensa e Justiça vencendo esse jogo, ele pode entrar na briga aqui de vez, pra poder conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores pelo menos. E o time do Godoy Cruz vencendo, ele também entra nessa briga, e fica bem tranquilo aqui, né? A princípio, nesse grupo dos 9 melhores, né? Assim, então vai ser um jogo aí, um jogo interessante, aberto, com chance de bastante gols. Pelo menos dois gols a mais nesse confronto. Lembrando que o Campeonato da Argentina paga muito, né? Pra maioria das equipes aí, o mais de um gol e meio, né? Nesse jogo aqui não vai ser diferente, né? A princípio, deixa eu ver quanto que tá pagando aqui. Tá pagando 1,40, 1,41. Tá uma odd excelente pra pegar mais de um gol e meio. E também vamos ter chance de assistir gol das duas equipes, né? São duas equipes que precisam mais do que nunca dessa vitória, né? E, como eu falei aí, o Godoy Cruz jogando em casa vai em busca dessa vitória pra ficar ali na parte de cima da tabela, né? Até o momento aí, apenas uma derrota jogando em casa. E fora de casa, o Defensa e Justiça aí tem a campanha boa, né? Terceira melhor campanha aí, jogando fora de casa nesse campeonato da Argentina. A princípio, a gente vai com a primeira opção com a dica, mais de um gol e meio na partida, galera. Grande chance de bater dois gols ou mais, e a odd tá muito boa, como eu mostrei pra vocês, né? A segunda opção, a gente pega o Ambos Marcos, que também tá com a odd muito boa. Tá acima de 1,90 aí o Ambos Marcos, e na minha opinião, tem valor pra fazer a entrada simples. Pra cá, pra esse jogo, eu vou tá arriscando 2x1 casa. Talvez um empate de 1x1, né? Mas vamos 2x1 casa, pelo fato do Godoy Cruz jogar em casa. Agora vamos pro nosso último jogo. Vamos ter um jogo bem interessante aqui na Série B do Brasileirão. Vamos ter a Atlético-Aniense jogando em casa contra essa boa equipe do Esporte Recife, né? O jogo que acontece 9h30 da noite. O jogo vai ser na casa do Atlético-Aniense, né? A princípio aí, o Atlético-Aniense começou bem o campeonato, mas caiu, né? Perdeu aí alguns jogos, empatou muitos, principalmente, né? Tanto é que o time dos últimos cinco jogos tem quatro empates e uma vitória apenas, né? E até o momento aí, tá aqui com 23 pontos na 11ª posição. Vencendo vai 26 pontos, então se aproxima um pouco aqui do grupo dos quatro melhores, né? E o Esporte Recife, que é o visitante, tá aqui em terceiro lugar, né? Tá no grupo aqui do G4, aqui, com 32 pontos, né? Vencendo esse jogo, ele vai 35, pega a liderança de forma momentânea, né? Isso porque Vila Nova e Criciúma também vão jogar nessa rodada aí. Então, assim, a princípio, o time do Esporte vencendo esse jogo, ele pega a liderança do Vila Nova, né? Então, assim, é um jogo muito importante para as duas equipes. Um para poder se aproximar ali do grupo do G4 e a outra equipe, que é o Esporte, para poder se manter aqui no grupo do G4 e até mesmo pegar a liderança, né? Então, assim, vai ser um jogo aberto, com chance aí de dois gols ou quem sabe até mais. E estou bem confiante aqui numa vitória ou talvez um empate do Esporte Recife, tá? Então, a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meio na partida. Grande chance de bater dois gols ou mais. Segunda opção, a gente pega fora ou empate, né? Esporte Recife ou empate. Placar para esse jogo, eu vou arriscar aqui 2x1 fora. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o mais importante, né? E agora eu vou estar deixando para vocês aí os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete para essa rodada de sexta-feira. A gente vai com uma tripla, né? Três joguinhos aqui nesse bilhete. Primeiro jogo que a gente pegou é o Campeonato do Egito, primeira divisão. Pirâmides contra El Gais. A gente colocou aqui Pirâmides vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Segundo jogo, Campeonato da Irlanda, primeira divisão. O C Dublin contra o Drogueda. Colocamos aqui mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato da Islândia, primeira divisão. Jogo entre Fran contra o Braidableek. Colocamos mais de meio gol no primeiro tempo, né? Esse jogo aqui tem tudo para bater muitos gols. Então, no primeiro tempo, acredito que bate pelo menos um golzinho. Nosso bilhete gerou um mod final, galera, de 1,98. A gente simulou aqui com 100 reais, para ter um retorno potencial de 198,61 reais. Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater. Está um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato da Finlândia, né? A gente vai ter aqui o MP, que nada mais é do que o Michele, tá, galera? Michele contra o time do Japs. Aqui a gente botou Michele, vence com empate e anula. Segundo jogo, Campeonato da Noruega, Divisão 3. Vamos ter o Elverum contra o Spijalkavit. A gente colocou aqui mais de dois gols e meio na partida. E o terceiro jogo do bilhete, Campeonato Brasileiro Série B, Atlético-Aniense contra o Sport Recife. Mais de um go e meio na partida. Nosso bilhete gerou mod final aqui de 2,6. A gente simulou com 100 reais para ter um retorno potencial de 206,81 reais. Esse bilhete, acredito que tem 70% de chance de bater. Está um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Enfim, galera, finalizando mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta que seu comentário é muito importante, tá? Diz aí o que você está achando dos palpites, dos bilhetes, sua sugestão, crítica, elogios. Seu comentário é muito importante para eu estar tentando melhorar cada vez mais o canal Betty Green. E quem puder dar uma ajuda extra, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal Betty Green que vocês vão estar me ajudando demais. E também vai estar compartilhando aí meus palpites com seus amigos e conhecidos, fechou? Um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nessa sexta-feira. E conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto galera, valeu, valeu, fui!